O que é minha dor mais sublima? O que é minha angústia e paixão? Minha vida nasce do desafio Desboque-me ingrato Vontade e feiro posto na minha peito Vontade e feiro posto na minha peito O que é minha guerra, minha doce amor? O que é minha dor mais sublima? O que é minha angústia e paixão? Minha vida nasce do desafio Desboque-me ingrato Vontade e feiro posto na minha peito O que é minha guerra, minha doce amor? Estendido o braço, o que é minha sangue? 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 Naquele dia de festa, um creco da São João na Pico e Batu, na Ribeira Júnior. O vulcão na praia Santa Maria, vale para uma boa vista. A música também para os grandes compositores que deixam, que é Anteiro Cima, Paginas e Alba.